Seu papai deixa você ser sua minha E te maria, neném, e te maria Seu papai deixa você ser sua minha E te maria, neném, e te maria Ela é toda, toda, toda perfeitinha E uma noa que ela adora, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de pagar uma caixinha pra ninguém roubar Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de pagar uma caixinha pra ninguém roubar Oi gente, eu já troquei minha fabinha Eu já troquei minha pijaminha Minha bolsa e minha calça Agora eu vou ficar fofinho, louco e louquinho Não vai saber o que fazer Quando a dele bater O silêncio cala a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Entre nós não vai saber o que fazer Quando a dele bater O silêncio cala a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Entre nós não vai saber o que fazer E te olhe por te solim Vou reformar seu coração E vai ter amores espalhados Nas paredes, teto e chão E te olhe por te solim Vou reformar seu coração E vai ter amores espalhados Nas paredes, teto e chão Fala pro topar que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza Que é você Se quis recasar eu caso Eu nunca te amar Só pertei você E rei e rei Essa é a minha irmã que eu amo E ela canta, vai Clara Tá espalhando por aí Que eu expliquei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz flor e te esquecer Tá espalhando por aí Que eu expliquei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você E eu já fiz flor e te esquecer Na cama que eu paguei Fazendo um amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por bem Na cama que eu paguei Fazendo um amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês A gente não liga porque o povo diz Quem ama também briga sempre De tempo de volta Vem casar Nutella e alguém para te guiar Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga porque o povo diz Quem ama também briga sempre De sempre volta Faz casar Nutella e alguém para te guiar Aqui não, aqui é casal raiz Vem neném, que eu quero só ser Mas ninguém eu digo que você diz Também vou casar na casa Dizendo amém, dizendo amém Vem neném, que eu quero só ser Mas ninguém eu digo que você diz Também vou casar na casa Dizendo amém, dizendo amém Vou casar na casa Deixar de ser peão, ovo e oma dão Não deixo não, não deixo não Tragar uma chapéu, balão As redes do céu não deixo não Não deixo não Tomei aí, tô me arro Quanto falo que te amava mais longe já te esqueci Tomei aí, tô me arro Quanto falo que te amava mais longe já te esqueci Vamos ver aí, vamos ver aí Quanto forte que eu te amava, mas hoje eu te esqueci Vamos ver aí, vamos ver aí Por que mudou você olhar? Por que mudou eu sou linda desse jeito? Por que mudou eu conheço teu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Por que não sei me olhar? Por que mudou eu sou linda desse jeito? Por que mudou eu conheço teu gosto muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Ela é pimenta maragueda Eita, ela tem fogo na cabeça Eita, ela é pimenta maragueda Eita, ela tem fogo na cabeça Seu papai deixa você ser sua minha E te maria, neném, e te maria Seu papai deixa você ser sua minha E te maria, neném, e te maria Desafio do travessão Vamos lá Vamos lá Pé de medo, bebê, pé de medo, bebê Vamos fazer beijinho de esquim bem gostosinho Nós, canarizinho, nós, canarizinho Vamos fazer beijinho de esquim bem gostosinho Nós, canarizinho, nós, canarizinho Vamos fazer beijinho de esquim bem gostosinho Oh papai, oh papai, oh papai noel Não me faça, não me faça Ai, vê esse papel Se fizer, se fizer Vou ficar de mal Até você, até você Até o outro natal Você é chave do meu coração Você é chave do meu coração Você é chave do meu coração Moça, 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 tudo Você é chave do meu coração Você é chave do meu coração Você é chave do meu coração Tudo, 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 moça Seu papai deixa você ser sua minha E te malia, nenê, e te malia Seu papai deixa você ser sua minha E te malia, nenê, e te malia Oh, minha dedinha, volta pra me caminhar Oh, minha dedinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha 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 Que você foi fazendo, Matu Maria Chiquinha? Que você foi fazendo, Matu Maria Chiquinha? Eu precisava cortar lenha, meu bem Eu precisava cortar lenha Eu vou cortar a sua cabeça, Matu Maria Chiquinha Eu vou cortar a sua cabeça Que você vai fazer com o resto, Joãozinho, meu bem Que você vai fazer com o resto Ah, eu vou jogar na Black Friday A menina não me quer só porque eu como ovo Ovo com o cuscuz é mais gostoso Ovo com o cuscuz é mais gostoso A menina não me quer só porque eu como ovo Ovo com o cuscuz é mais gostoso Ovo, 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 ovo. Peladão! Prepare! A ponta! Ainda bem que não é dia a Santa Fe! Solta os cachorros, papai! Qual a chance de eu botar pra você? Eu vou dizer a chance de um dia eu te querer de novo Qual a chance da gente dividir o sobrenome? De 10 a 0 a 11 Qual a chance de eu botar pra você? Eu vou dizer a chance de um dia eu te querer de novo Qual a chance da gente dividir o sobrenome? De 10 a 0 a 11 Eu aprendi que pra te aprender É só deixar a porta pra essa iaiaiaia Vem que eu vou arriscar os ciúmes Sufocado de saudades Eu vou fingir nessa maturidade Eu aprendi que pra te aprender É só deixar a porta pra essa iaiaiaia Vem que morra em das guardas de ciúmes Sufocado de saudades Eu vou fingir nessa maturidade Eu vou fingir nessa maturidade Outro Eu vou fingir nessa maturidade